Usou um novo item grátis aqui no Roblox e hoje você vai estar conferindo e aprendendo como pegar ele de graça E não vai ser só isso pessoal, vão ter vários itens grátis que eu vou estar ensinando como pegar É muita coisa e muita novidade nesse vídeo, então se prepara Mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal, estamos com uns 300 mil inscritos O item que eu tô falando, que você já deve ter visto por aí, é aquela linda capivarinha com chapeuzinho do Brasil Só porque no último vídeo eu disse que o Roblox odeia felicidade do pobre brasileiro Eles resolveram fazer uma coisinha pra agradar o nosso público Mas pessoal, esse item, se você ler lá na descrição, tá falando que seria só pro pessoal da Gamecom Latam 2024 Ou seja, só a galera do Brasil que foi nesse evento estaria ganhando esse item Mas como você sabe né pessoal, a gente sempre tem aquele jeito brasileiro Meio que vazaram pessoal durante um dos eventos lá e acabaram postando um QR Code Essa pessoa simplesmente acabou ali com todo o mistério desse item Essa pessoa divulgou um QR Code e todo mundo agora vai ter acesso ao link pra poder tá pegando o item E você vai tá conferindo agora mesmo como a gente vai pegar ele E aí você vai tá entrando aqui nessa parte E gente, coloca umas coisas meio aleatórias, tá? Tanto faz Você vai ter que copiar o seu user do Roblox Se você não sabe como que você vai fazer isso, você vai pesquisar pelo próprio Roblox Vai tá entrando aqui pessoal E você vai ter que entrar aqui no seu perfil, tá? Você pode clicar aqui no seu nomezinho Inclusive, se você não me segue lá no Roblox, me segue pessoal Eu destaco do 2.6k Vamos bater os 3 mil seguidores lá, por favor E aí tudo que você vai fazer é copiar esse link aqui em cima Cola aqui o seu username e coloca em seguinte Lembrando pessoal, esse item ele ainda não vai pro seu ventário Antes que vocês veem nos comentários Fala, meu canal deu certo, você mentiu Porque ele ainda não tá disponível pra todo mundo Porque gente, eles vão ter que colocar pessoa por pessoa E como foi um item que bombou muito Tem muita gente querendo pegar esse item Então pode ser que demore até uma ou duas ou até um mês Pra poder sair aí no seu catálogo Porque tem muita gente pedindo pra pegar esse item, tá? Então acalma seu coraçãozinho Porque ele vai ficar disponível no seu jogo E sério, gente Não vai falar que ela é muito fofa Com o negocinho do Roblox E ainda o chapéuzinho do Brasil É uma graxinha, não é mesmo? Agora no seu Roblox Você vai estar pesquisando por My Hello Kitty Café Esse primeiro mapa vem aqui, galera E lógico que assim que a gente já entra no mapa Já aparece o novo Free Limited GC E aqui, pessoal, importante A gente já tá fazendo aqui, ó Nosso login diário Porque a gente já consegue aqui muitas moedas A gente deu 8 mil moedas Ajuda bastante Se a gente clicar no Limited GC A gente consegue conferir tudo que a gente precisa tá fazendo Pra pegar o item Então bora lá já começando o passo a passo Iniciar, pessoal, primeiramente aqui Que você vai ter que comprar o Café Theme Que seria essa partezinha aqui Que seria a cor diferente do nosso café Então pra isso você teria que vir aqui E aqui vai aparecer todos E a gente teria que escolher Eu vou vir no segundo andar pra vocês entenderem Na opção do Shopping E aqui você teria que encontrar o que a gente precisa Aqui no caso Seria esse aqui que é o Batizumaru Não sei como pronuncia Ele custa 2.500 de diamante E, pessoal, a gente também teria que adicionar o quarto piso, tá? Mas pra você conseguir os diamantes, pessoal Eu vou estar ensinando duas técnicas Na verdade, dois jeitos A primeira que seria abrindo baús Tem vários baús que nem esse Que ficam espalhados pelo mapa E eles dão alguns presentes No caso, eu consegui aqui coisas que não são muito úteis O melhor jeito, pessoal Seria você abrindo esses baús Lá no centro da cidade Olhem só Ganha aqui uma quantidade de 28 diamantes Pois lá, pessoal Você consegue bastante diamantes, tá bom? Mas aqui também você consegue uma quantidade legal E a outra forma Que vocês já estão vendo Que tá piscando essa prancheta aqui Aqui, pessoal Conforme você vai completando alguns desafios Por exemplo, eu completei um aqui E eu consigo completar E me dar mais diamantes São vários mini desafios Que você vai ter que fazer aqui E aí você consegue estar ganhando esses diamantes A próxima coisa que você precisa fazer Pra completar o challenge É vir aqui, olha Nesses círculos, tá? E fazer o quarto andar Tá vendo? Eu desbloqueei até o terceiro E aqui eu preciso de 5 milhões de moedas E tá conseguindo essa quantidade aqui De popularidade, tá bom? Se você conseguir isso Você desbloqueia o quarto andar E você vai estar completando mais uma tarefa E a próxima, pessoal Vou até vindo Opa, que eu abri aqui um não sem querer Mas se vocês verem, pessoal A gente precisa estar colocando aqui, ó Consegui esse daqui Que é o Batsy Moura Blueprint Acho que é assim que eu pronuncia, tá? Pra conseguir ele Eu vou estar vindo já no segundo andar Porque eu já comecei a fazer esse, né? No caso, o vídeo aqui não gravou Mas basicamente Pra você conseguir abrir, tá bom? Pessoal Você tem que vir aqui, ó Na parte de editar E escolher essa parte UGC evento E aí você vai escolher Um dos quatro andares Tá vendo que já tá aqui construindo? Significa que eu já coloquei, tá bom? Mas se você não colocou Você coloca E aí você vai começar a desbloquear No caso, olha Eu teria que equipar bem aqui Mas como vocês viram É bem caro, tá? E você pode comprar Temadinhas se você quiser, tá? Pra você conseguir acelerar esse processo E aí quando chegar aqui em 100% Você consegue estar ganhando ali Mais uma das tarefas E por fim, pessoal A última coisa que a gente precisa fazer É conseguir gacha tickets, tá? Que pede o total de 50, tá? Pra conseguir os gacha tickets Tem várias formas A primeira delas, pessoal Seria fazendo as deles, tá? As deles aqui, ó Dá uma quantidade de gacha tickets E tudo mais Que você pode estar coletando Você também pode conseguir gacha tickets Abrindo esses baús, né? Como eu mostrei pra vocês Às vezes pode acontecer É bem raro, tá? Mas você pode conseguir E também, pessoal Existe outra forma Pelo free collection A cada tempinho Que você fica no mapa Você consegue ganhar um prêmio E entre esses prêmios Tem gacha tickets Tem até esse último aqui Que você tem que ficar Uma quantidade de tempo E depois você vai colocar Em free collection Que você vai estar coletando E são vários prêmios Muito legais, tá bom? E aí depois você concluir As tarefas Que não é muito difícil, né? Depende do level Que você vai estar Você consegue estar desbloqueando Esse vestido Que é muito lindo Pare de gastar seu dinheiro Compreendo Robux no Roblox Eu te apresento Um coach A melhor loja de Robux Barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender A conquistar Robux Entre no link do meu perfil Vamos agora, pessoal Para o jogo Que se chama Sword Path Kid Esse daqui é o mapa, galera? Pessoal, na parte do GC A gente consegue conferir Todos os itens, pessoal E hoje a gente vai estar Pegando esse item Que seria esse fonezinho de ouvido Pra pegar ele A gente precisa digitar Conseguindo comprar 75 botões, tá? Dentro do Tycoon Ou seja, pessoal Você tem que vir aqui Nessa partezinha E estar concluindo Um dos Tycons No caso, eu não consigo Infelizmente já fazendo isso Porque eu já concluí todos Mas basicamente, pessoal Assim que você entra no Tycoon Você vai ver Que vai ter alguns círculos Aqui dentro de cada Tycoon E aí tudo que você vai fazer É estar apertando Esses círculos Que ficam no Tycoon Igual os Tycons básicos Que vocês estão vendo E aí depois que você Completar os 75 Você vai conseguir Estar pegando o item, pessoal E também dá pra ser Esses outros itens Esse daqui, pessoal E o outro que seria Essa asa Que a gente tem que completar Todas as técnicas Que eu estou bem animada Pra pegar E pessoal Aqui na parte Do seu avatar catálogo Você pode estar vindo Nessa bússolazinha E pesquisar Por free Do jeitinho que eu escrevi aqui E você vai estar vendo Alguns itens novos Caso você ainda não tenha pego No caso Temos esse item daqui Que seria esse crachá Que obviamente Eu já peguei, tá? É só clicar nesse botãozinho verde Pra coletar E temos também Esse Living Art Use Edges Que seria esse item daqui E pessoal Agora pra gente pegar Uma animaçãozinha A gente vai estar pegando Esses personagens Que se chama Base Body Tá vendo? Temos essa personagem Essa, essa, essa Ou essa Qualquer uma dessas personagens Que você coletar Você vai conseguir pegar a animação Então tudo o que você vai fazer É clicar em uma delas, tá? Eu acho que eu já tenho a maioria Ou se não Já tenho todas, tá? É só você clicar no botãozinho verde E tá coletando Depois disso Se você vir na parte de customização E na parte dos emotes, pessoal Você vai conseguir vir aqui Na parte, quer dizer Das animações E você vai ver que tem esse laranjinha Esse laranjinha aqui É a nova animação Que a gente acabou de pegar Olha só que legal que é Ela parece a nossa antiga Só que ela é um pouquinho Diferente, tá? Ela parece que é um pouquinho Mais quadradinha Mais devagar, tá? Então se você ainda não pegou Essa animação Corra pra estar pegando Porque ela é muito bonitinha E eu não sei Se ela vai continuar ainda Ficando aqui no catálogo Durante muito tempo Pra estar coletando, tá, pessoal? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E já deixa aí nos comentários Qual foi o seu item favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau